Bola aí, Timas, 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 Timas Ah, elas vêm batendo com o bumbum de novo, Miralcimar Me chame de trique, vou Tá com saudade, inverno, agora que chega o verão É praia, sol, areia, curtição e azaração Elas correm na areia e batem com o bumbum na água Suor, água de coco e uma cerveja gelada Se tem copão de uísque elas tão tudo delirando Uma até correndo e os mano tá tudo babando Ela faz top less com uma marquinha de biquíni E chama a atenção das amiguinhas todo cheio É tanta, é tanta, novinha que eu tô louco Elas correm na areia e batem com o bumbum de novo É tanta, é tanta, novinha que eu tô louco Elas correm na areia e batem com o bumbum de novo É tanta, é tanta, novinha que eu tô louco Elas correm na areia e batem com o bumbum de novo É tanta, é tanta, novinha que eu tô louco Elas correm na areia e batem com o bumbum de novo Não pode trazer uma fórtica, pode trazer uma água de coco Um todinho, um negócio, qualquer coisa me rosmar Mas traga essas meninas também Tá com saudade, inverno agora que chegou o verão É praia, sol, areia, curtição e azaração Elas correm na areia e batem com o bumbum na água Suor, água de coco e uma cerveja gelada Se tem copão de uísque, elas tão tudo delirando Um até correndo e os mano tá tudo babando Ela faz top less com uma marquinha de biquíni E chama a atenção das amiguinhas, tudo cheque É tanta, é tanta, novinha que eu tô louco Elas correm na areia e batem com o bumbum de novo É tanta, é tanta, novinha que eu tô louco Elas correm na areia e batem com o bumbum de novo É tanta, é tanta, novinha que eu tô louco Elas correm na areia e batem com o bumbum de novo É tanta, é tanta, novinha que eu tô louco Elas correm na areia e batem com o bumbum de novo Vai batendo com esse bumbum na areia novamente Que novinha, ai a novinha, a velhinha, a coroinha, a menininha Pode bater, todo mundo virou